Ok pessoal, então aqui agora a gente vai inserir então um command aqui para que ao clicarmos aqui ele volta então para o formulário de cadastro, certo? Então vamos voltar aqui, vamos criar então rapidinho mais um command aqui em cima, vamos criar um command então cm de command cadastro vou botar aqui o nome de cm frm cadastro o nome desse formulário é frm cadastro, só para ficar igual, command frm cadastro então criamos aqui, vamos criar o command aqui também, vamos criar eles todos juntos então cm frm cadastro igual new command o nome vamos botar aqui ó volta cadastro ou volta para cadastro né volta para cadastro então então command a gente vai escolher o back né, que ele já posiciona no lado esquerdo muito bem muito bem já criamos ele nós temos que agora adicionar ele ao textbox certo a esse aqui, nós temos que adicionar nele então vamos lá tb tb ajuda . 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 cadastro vejam pessoal que eu estou adicionando nesse textbox ajuda esse como de cadastro só que eu também então vou ter que dizer que esse tb ajuda aqui e vai ter que ficar escutando as ações que ocorrem tá certo então sete como da lista né ela tem que ficar então também escutando em todas as ações que ocorrem senão não vai ter como tá certo então agora aqui o seu que se não né se o meu ação ocorreu no cm fm cadastro o que que ele vai ter que fazer pessoal e aqui que vai ter que fazer agora sim o display e vai se posicionar sete corrent vai se posicionar no fm cadastro certo ou seja se eu tiver lá dentro do meu textbox eu clicar ele vai voltar para o cadastro vamos compilar isso aqui estão vendo pessoal que não tem segredo né uma coisa bem simples bem fácil tá não tem erro nenhum é bom que você começa a entender como é que funciona então o processo de criar aplicações para celular então vamos clicar aqui dentro vejo bem tá tudo bem tá tranquilo tô tá beleza tá jóia tô voltando tá fechando tá eu vou clicar aqui no menu vou clicar aqui tá no ajuda tá no ajuda tá abrindo aqui opa vejo bem que ele voltou aqui ó volta para cadastro sobrou um faltou um caractere aqui tudo bem volta para cadastro é que na verdade é só até a metade né então aqui eu coloquei uma mais tudo bem e vamos voltar aqui que aconteceu voltou para o cadastro eu vou por ajuda parece eu volto para cadastro quando clicar aqui ele fica escutando ele volta para o cadastro e aqui ele finaliza é bacana isso aqui né pessoal bacana e fácil né e bom que o pessoal tá pagando bem aí no mercado para quem souber lidar bem com isso aqui certo até a próxima então tchau e aí